Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? Gente, algumas pessoas estavam perguntando assim Léo, você não mostra bebezinhos de Spitz alemão, você só mostra de Shih Tzu? Porque muita gente sabe que a gente tem um caninho aqui de Shih Tzu e Spitz alemão. Só que é lógico, pessoal, não tinha como estar mostrando Spitz alemão porque só estava nascendo Shih Tzu, a gente estava com mais de 14 bebezinhos, né? Sim, mais de 14 Shih Tzu, então a gente não tinha Spitz. Não tinha Spitz para mostrar para vocês, mas... Tcharam! Temos nascimento, eu vou mostrar para vocês. A gente esperou um pouquinho, sempre a gente espera, até para fazer a reserva, a gente espera um pouquinho para depois começar a divulgar, falar com alguns clientes que estão procurando. A gente primeiro se certifica que todos estão bem, estão se alimentando bem, estão mamando bem e eles estão, estão mais graças assim. Estão naquela fase assim de filhotinho, ainda não abrindo os olhos. Mas é bem fofinho, né? Bem fofinho já, já estão bem fofinhos. Sabe o que eu sempre falo, o que eles parecem? Os Shih Tzu eu falo que parecem ursinho, ursinho de pelúcia. E esses aqui eu falo que parecem ursinho de pelúcia, porque quando eles estão ganhando pelo, fica muito legal. Eu vou mostrar para vocês, né? A mamãe está ali solta, está distraída, até porque nos primeiros dias as mães costumam ficar assim, muito em ciumento e vocês já viram aí. Mas eu quero mostrar o rostinho, vou aproximar a câmera e a gente já vai dar uma olhada, tá? Olha, pessoal, a galerinha aí, como é que são lindos. Olha a turminha. Eles são muito bebezinhos ainda, tá, pessoal? Eles não têm nem 15 dias. Por isso que eles estão com os olhinhos assim, fechados. Aqui a gente tem dois meninos e duas meninas. São muito, muito parecidos. Olha, muito parecido mesmo. Ó, isso aqui é uma menininha, tem uma coloração, deve ficar assim, um creme muito claro, tá? A mãe é assim, branquinha, o pai também. A gente vai botar a fotinho da mãe aqui, ó, do lado. Isso, ó. Para vocês verem, a foto da mãe é essa. Isso. E aí a foto do pai é essa, tá bom? Isso. Então aí, vocês já viram aí. Então, sabe que eles vão ficar parecidos, né? Olha, que lindo. Nessa fase, só dorme, pessoal. Dorme e mama. Olha, que gracinha. Eu faço até de pegar eles, porque eles ficam assim bem... Bem quietinho mesmo. Bem quietinho. Olha, dá até impressão que esse aqui é a mesma coloração desse aqui, né? É. E esses dois aqui parecem, é assim, um pouquinho mais claro, né? Aqui é o menino. E eu acho que esse aqui era o outro menino. É, o outro menino. Então, os dois menininhos... São até... São um pouquinho mais claro. Mais claro, é. E esse daqui... Parece assim, que esses são brancos e esses são gelos, né, Ana? Isso. Isso. Isso aqui dá a impressão. Como se fosse um branco assim, gelo, né? Mas, gente, olha que fofura. Nessa fase, pessoal, eles não têm muito pelo, né? Mas você já percebe que é uma camadinha de pelo, ó. Já se tornando aquela questão do ursinho. Então, olha só. Presta bastante atenção nesse. Que riqueza. Esse aqui, quando ele tiver mais ou menos uns 45 dias, 50 dias, ele vai estar igual esse aqui que eu vou colocar a foto. Ó, tá vendo? Eles vão ganhar pelo e vão ficar assim. Iguais ursinhos mesmo. Por isso que eu falo que parece um ursinho polar, né? E a gente gostou muito dessa coloração, assim, mais clarinha, né? Aqui no canil a gente tem as fêmeas. A maioria são branquinhas, né? Ou creme bem claro, iguais esses bebês aqui. E temos dois cães aqui, laranja, né? Que é o Joaquim. E uma outra mamãe, que também foi mamãe de dois meninos. E depois eu mostro em outro vídeo pra vocês. Mas ela teve, ela não teve laranja. Ela nunca faz laranja. Ela só faz ou dessa cor, ou ela faz assim. A gente fica querendo que nasce laranja, né? Mas não nasce laranja. Nunca nasce dela. Ela, ela com racha, ela sempre faz da coloração do pai mesmo. Porque o pai é o mesmo desses aqui. É. Então é isso, ó. Eu prometo fazer outro vídeo com a Dani. Quando eles estiverem assim, peludinho, né? Que aí vai ser bem legal. É, eles ainda estão naquela fase assim de... Bem bebezinhos, ainda não abriram os olhinhos. Mas, mais pra frente, quando eles estiverem assim uns 30 dias, né? Ou 35 dias. Vai ser mais interessante. A gente faz outro vídeo mostrando eles de novo. E vocês que estão assistindo a Vidiente pela primeira vez, se inscrevam no canal, pessoal. Se inscrevam, já dê aquele joinha, né amor? Que é bem bacana. Muito importante pra divulgar. Muito obrigado aí pelos 301 mil já inscritos, né? Então, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai fazer campanha pra chegar aos 400 mil. Daqui a pouco meio milhão de pessoas. Ah, outra coisa legal, pessoal. A gente vai fazer a Semana do Filhote Feliz. Em dezembro agora. Acho que no dia 3 de dezembro. Então, a gente tem novidade aí. Vai passar algumas dicas pra vocês. Então, grave isso, tá? Tem novidade. Acho que no dia 3 de dezembro. Semana do Filhote Feliz, tá bom? Vai ser bem bacana. Vai ser bem legal. E é um bogeado bem legal pra vocês, tá? Isso. Eu vou poder dar uma atenção maior. Tá acabando aí minhas provas. Então, vou botar mais presente. A gente vai bolar alguma coisa pra vocês, tá? E segue a gente também no Instagram novo. Sim, é. Arroba Família Leo e Dani. Dani com Y no final, tá? Arroba Família Leo e Dani. Facinho de achar. Segue lá. Que lá a gente coloca algumas fotos. Algumas stories desses bebês, tá bom? Não é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É bem fácil, tá bom? E a gente promete voltar com eles já maiorezinhos, tá? Tá. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.